Chorei Chorei Não procurei esconder Todos viram vigila Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Com quem chorava Dar a volta por cima de onde eu quero ver quem estava Um homem de moral Não fica no chão Nem quero que mulher E venha dar a mão Reconhece a queda Não desanima Levanta, sacode a poeira e a volta por cima Levanta, sacode a poeira e a volta por cima Não desanima 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 Levanta, sacode a poeira e a volta por cima Levanta, sacode a poeira e a volta por cima